Muito bem, são 11 horas e 5 minutos na capital amazonense, nós já estamos de volta com o programa agora, o programa da sua comunidade. Lembrando que a sua participação é importantíssima, nossos canais de comunicação estão na tela e você pode ligar a partir de agora para a nossa equipe de produção. Nós começamos esta edição trazendo um alerta, um alerta da polícia e de um trabalho de investigação que vem sendo feito na região metropolitana de Manaus. Uma investigação importante que aponta, infelizmente, para a operação de facções criminosas que fazem narcotráfico nessa região metropolitana de Manaus, principalmente utilizando a rota de Manacapuru até Iranduba para fazer com que a droga entre mais facilmente em Manaus. O programa agora refez os caminhos do entorpecente pela M070 e principalmente mostra portos onde a necessidade de vigilância é importantíssima para evitar que esse entorpecente chegue a esses municípios, porque no momento em que a droga chega, ela causa prejuízos enormes como a gente acompanha agora na reportagem. Solta aí, diretor. Porto de Manacapuru. Centenas de embarcações e milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. A cidade está na rota do tráfico internacional de drogas que opera pelo rio Solimões. A atividade dos narcotraficantes também torna a navegação perigosa nesta região. A gente sempre tem esses assaltos aí pelo meio do rio. Averga com medo. É, com problema, né, com medo, né, sempre inseguro, né. Meio arriscado a gente anda aí meio com medo, né. E se a gente tivesse mais, tomava uma providência, né, ficava melhor pra gente andar mais confortável. Segundo a polícia, nos últimos dois anos, o comportamento do tráfico mudou. A droga que antes era desembarcada pelo porto da cidade, agora é distribuída em pequenas quantidades, entre Manacapuru e Iranduba. A mesma estratégia é utilizada pelo traficante local e isso dificulta o trabalho da polícia. Eles estão em vários locais em rua, geralmente em hip-hap, em locais de difícil acesso. Sempre tem várias pessoas na rua em cadeias, geralmente utilizando menores, pra que informe a aproximação da polícia em qualquer localidade. Mas a gente resolveu, de certa forma, desbaratar essa espécie de, digamos assim, de organização de distribuição de droga em Manacapuru. Só nos primeiros meses deste ano, 11 pessoas foram flagradas com drogas na cidade. Ano passado, o número de detenções por este tipo de crime chegou a 69. Uma das preocupações está na facilidade com que a droga é distribuída. Os traficantes usam pequenos portos e onde o entorpecente chega, aumentam os crimes ligados ao tráfico. Um exemplo é o furto, que na comunidade Bela Vista, tira a paz do agricultor. Leva um motor, leva um avoador, leva... e tudo faz falta pra gente, né, pessoal? Pra mim, é engraçado que roubaram foi duas canoas grandes. Pela rodovia M070 de Manacapuru até Iranduba, não existe fiscalização. Sem barreiras policiais, a droga pode chegar facilmente. Os números são prova disso. Pelo menos 20 pessoas são presas todo mês por algum tipo de envolvimento com o tráfico em Iranduba. A droga, que avança desde a fronteira, passa em Manacapuru, chega até Iranduba, mas não desembarca pelo porto da cidade. A inteligência da Polícia Civil tem mapeado os principais pontos de escoamento dos entorpecentes, como este, em uma área de difícil acesso. Mais de 10 acessos por ramais, por picadas, caminhos, o que facilita a questão do traficante encostar a embarcação e desembarcar essa droga e faça com que ela chegue até a estrada e até Manaus. Outro desafio está no combate ao narcotráfico no maior distrito de Iranduba, o Cacau-Pireira. Com grandes problemas sociais e péssima infraestrutura, a localidade foi tomada por três facções criminosas. A disputa pelos pontos de venda de drogas tem causado conflitos sangrentos. Nós temos o Cacau todo mapeado e nós temos aqui a presença de três grandes facções, facções locais, que buscaram apoio do crime organizado em Manaus. Essas facções, em volta e meia, elas entram em atrito e acabam decorrendo as mortes, a disputa por território. Infelizmente, é a situação que se encontra hoje no Cacau. Diferente do que se pensa, o entorpecente que abastece o distrito não vende traficantes que transportam a droga desde a fronteira com a Colômbia e Peru. Boa parte do entorpecente que chega a Manaus pela Orla também é redistribuído daqui. Por exemplo, do porto do São Raimundo, sai a droga que abastece o Cacau-Pireira, em Iranduba. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas tem intensificado o trabalho de investigação e repressão ao narcotráfico. Nos primeiros meses do ano, mais de duas toneladas de drogas já foram apreendidas. A prisão de traficantes colombianos também demonstra uma ruptura na rede de abastecimento que usa a Rota Solimões, como explica Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública. A apreensão de drogas, ela neutraliza o que o traficante tem de mais importante, que é o dinheiro. É a fonte de recurso dele. E só há um jeito de você combater o crime organizado, especificamente do narcotráfico. É desidratar ele financeiramente. Ele só sente mesmo é no bolso. E aí as apreensões grandes desidratam porque tiram o recurso financeiro do narcotráfico. Outra preocupação é com a rota rodoviária da droga pela M070. O entorpecente é transportado em pequenas quantidades e há apenas uma barreira da polícia militar antes da ponte Rio Negro. A droga destinada a Manaus, ela não atravessa mais, ela não faz o caminho fluvial até Manaus. Ela desce antes de Manacapuru e vem por terra, que é muito mais fácil, em pequenas quantidades, para que se for pego pela polícia o prejuízo não seja muito grande. Esse é o motivo porque nós temos que subir cada vez mais e tentar interceptar essas grandes quantidades de droga lá em cima, na proximidade com a fronteira. Ainda entre as medidas para enfraquecer o narcotráfico, está a participação das polícias militar e civil em operação conjunta com a Polícia Federal na região de fronteira em Tabatinga. Estatísticas da SSP apontam que 80% da droga que chega à capital amazonense passam por Tabatinga. Os números do tráfico ainda mostram que 90% dos envolvidos são homens, a maior parte entre 18 e 24 anos, além de menores de 12 a 17 anos envolvidos diretamente com este tipo de crime. Olha, uma reportagem como essa traz para a gente o alerta sobre o trabalho que a polícia faz e as dificuldades que tem em acessar essas rotas. Existe um mapeamento feito, mas é muito difícil ter condições para fiscalizar cada um desses portos clandestinos que existem na Orla de Manacapuru, abaixo de Manacapuru, pelo Rio Solimões, no próprio município de Iranduba, só em um lago, Lago Santo Antônio, por exemplo, a gente tem mais de 10 portos de acesso rápido para o desembarque do entorpecente. É daí que entra o papel do cidadão, do cidadão que entende ser um personagem interessante e essencial dentro desse trabalho que é feito pela polícia. Denunciando. É dessa forma que o cidadão pode ajudar a polícia, mantendo, é claro, sua identidade sob sigilo e denunciando essas rotas alternativas que, infelizmente, são responsáveis por boa parte da entrada da droga na capital amazonense. Só que por onde a droga passa, ela vai deixando rastros. E esses rastros já são sentidos em Manacapuru, em Iranduba, com o aumento dos crimes ligados ao tráfico de drogas, um deles é o furto. Em comunidades rurais, onde antes não se tinha esse tipo de registro, hoje já é possível observar que os números de furtos aumentaram, mas constantemente continuam aumentando. É uma situação complicada que precisa ser atacada pelo cidadão em parceria com a polícia. Agora, a polícia militar, a polícia civil, ambas estão fazendo uma ação conjunta e uma ação relativamente importante na área de fronteira. O que isso indica? Isso indica, principalmente, a presença do Estado em áreas consideradas críticas para o tráfico de drogas, mas também quebra um esquema de transporte de entorpecente. Esse entorpecente agora vai ter que fazer novos caminhos. E é aí que entra o papel do cidadão que deve, obrigatoriamente, deve denunciar. São 11 horas e 14 minutos em Manaus. Destaque de Polícia, você ainda acompanha ao longo desta edição do programa da comunidade. Diretor, vamos fazer o seguinte, diretor. Vamos dar um bom dia especial, porque tem gente achando que a Márcia Lasmar hoje não participa do programa. São 11 horas e 15 minutos. Vamos direto à zona centro-oeste da capital amazonense, de onde falar ao vivo, minha querida amiga Márcia Lasmar, com o seu bom dia para a gente aqui na tela. Coloca a Marcinha na tela para eu falar com ela aqui, diretor. Tudo azul por aí, hein, Márcia Lasmar? Bom dia para você. Eu não estou com retorno, a minha ligação caiu. Mas já que a gente já está aqui, um ótimo dia para você, um ótimo dia para quem está em casa. Eu estou aqui no Instituto Autismo no Amazonas. É o instituto que faz um trabalho lindo com as crianças autistas. Nesse dia mundial de conscientização ao autismo, a gente está aqui conversando. Já conheci um monte de criança e olha só. Você que está em casa, mais cedo eu liguei para o Mara Augusto. Eu queria estar aqui com retorno com ele, mas eu não estou. Mas ele está aí no estúdio me acompanhando e eu falei com ele mais cedo e perguntei se o Mara Augusto sabia tocar violino. Ele teve o disparate de me dizer que sabia. Aí eu desafiei, eu falei, Mara Augusto, você não sabe tocar violino como o Vicente. O Vicente é uma criança autista que está aqui no Instituto, que faz um trabalho aqui no Instituto. E daqui a pouco a gente vai ouvir o Vicente tocando. Se prepara, viu, Mara Augusto, que eu sei que ele vai te dar um show. Por enquanto a gente vai conversar aqui com a Joyce. A Joyce Araújo é a fonoaudióloga aqui do Instituto. E a Joyce vai contar para a gente como é que é esse trabalho aqui no Instituto de Autismo no Amazonas. Tudo bom, Joyce? Tudo bom, bom dia. Primeiramente, eu queria muito explicar o que é o autismo. O autismo é um transtorno que compromete o desenvolvimento da linguagem e a interação social, seja também na sociabilização. Então, existem o quê? Muitos mitos e verdades sobre o que é esse transtorno. Aqui no Instituto, nós trabalhamos com vários profissionais. E esses profissionais são ligados à fonoaudiologia, psicologia, assistente social. Então, o nosso trabalho é o quê? Nós trabalhamos também com a inclusão social, que é trazer o autismo, que uma das características deles é o quê? O isolamento social. Nós tentamos trazer essa criança para tentar se sociabilizar com os demais. E também, tanto na escola, como na sociedade, como até mesmo para melhorar como é que está esse tratamento dentro de casa, dentro da família. Joyce, olha só. Consegui aqui um retorno. Amaral, está me ouvindo aí, Amaral? Estou, Marcelo, mas estou te ouvindo muito bem. Estou aqui na expectativa. Está na expectativa. Tu sabe mesmo tocar violino ou estava com conversa comigo, Amaral? Tocar, eu toco, né? Mas agora extrair uma nota musical bem complexa, aí já fica complicado. Tu pega o violino, né? Isso é engraçadinho você. Você pega violino, você pega no violino. Tocar é outra coisa, né? Pois é, Amaral, você acompanhou aqui a Joyce. A Joyce estava explicando para a gente o que é o autismo, o que é esse espectro do autismo. E dizendo, principalmente, que não é a criança que precisa se adaptar a gente, não. Nós é que precisamos nos adaptar à criança, não é isso, Joyce? Exatamente, sim. A criança com autismo, ela tem várias formas de aprender, né? E o profissional, os pais, que vamos buscar como é que nós vamos, né, fazer essa criança aprender, como é que a gente vai fazer essa criança se desenvolver. Porque o que a gente fala? Eles são capazes, sim. O autista tem, eles são capazes de aprender várias habilidades. E uma deles é a música, como ela falou do Vicente, né? E essa é a minha deixa. Porque o Vicente, olha, Amaral, me desculpa, mas eu estou namorando o Vicente desde a hora que eu cheguei. O Vicente está aqui, dando uma OH, conquistando as gatinhas aqui do Instituto, né, Vicente? Vai tocar para mim? Toca aí, Vicente. Vai lá. Me diz, isso não é o bicho, Amaral? Muito bom, Marcia Lasmar, muito bom. Muito legal, olha. Eu vou te falar uma coisa, sabe, Marcia Lasmar? Vou te dizer uma coisa, aproveitar que você está ao vivo aí, do outro lado, e dizer o seguinte, é importantíssimo que a TV, como uma concessão de serviço público, abra espaços como esse que a gente vem abrindo hoje aqui, no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A nossa programação hoje está mais azul, com a presença da Márcia Lasmar, lá no Instituto Autismo do Amazonas, exatamente para abrir espaço, não apenas a conscientização, mas para que a gente conheça mais, para que a gente entenda mais sobre isso, que é importantíssimo, porque como disse a Márcia Lasmar, e a gente precisa entender de maneira clara, somos nós que precisamos nos adaptar, Márcia. Exatamente, Amaral. E olha só, eu vou conversar agora com a Silvani, que é a mãe do Vicente. Como é que é? Ele gosta mesmo de tocar esse violino? Como é que funciona? Ele gosta de tocar, ele é muito antecioso, ele é um autista visual, e ele gosta de tocar. Ele tem quantos anos agora? Tem nove anos. Ele toca desde quantos anos? Ele começou há um ano e meio. Como é que é esse trabalho que você desenvolve com ele, Silvani? Como é que é essa dedicação? A dedicação é uma terapia. Para mim, me ajudou bastante a acalmar, ter o controle com ele, né? E tudo isso. Obrigada, Silvani. Se prepara que a gente vai devolver para o estúdio. Você vai tocar mais uma música para mim, viu, Vicente? Olha só, Ivan. Ivan Nascimento, que está falando comigo aqui, viu, Amaral? Aqui no meu ouvido. E, Amaral, olha só, eu vou voltar daqui a pouquinho, aqui do Instituto Autismo no Amazonas, para conversar também com os voluntários e com o presidente do Instituto, porque ele precisa conversar com o pessoal de casa para que esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo seja um Dia Mundial de Conscientização da Colaboração também. Eles dão o jeito deles aqui sozinhos, recebem 37 crianças, não é isso, Joaquim? 37 crianças todos os dias para trabalhar com essas crianças, para desenvolver essas crianças, e esse é um trabalho muito bonito. Vamos lá, vai tocar mais uma, Vicente? Toca parabéns para mim, Vicente. Vai lá, para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, o Vicente vai tocar parabéns para você no violino e eu vou devolver para você no estúdio, Amaral, ao som de Vicente no violino. Vai lá. E beleza, imagens ao vivo, direto do Centro de Autismo do Amazonas, bacana a gente mostrar isso aí, são 11 horas e 21 minutos, daqui a pouco a gente volta a se falar a massinha, combinado? Daqui a pouco a gente continua. Voltamos, Amaral! Voltamos! Beleza! Beleza, o assunto agora é futebol, porque o Nacional, aproveitar que está tudo azul, né? Para falar do Nacional, Leão Azul, Leão da Vila, está se preparando, meu amigo, está se preparando para o jogo de logo mais e a estreia na Copa do Brasil. O treino hoje de manhã já foi intenso e isso promete muitas mudanças. Olha, vamos entender melhor esse treino de hoje de manhã que quem esteve lá mais cedo, dando uma de olheiro, foi o repórter Fred Rocha na tela do Agora. Olá, Fred! Olá, Amaral! O Nacional fez um treino recreativo hoje pela manhã para se preparar para o jogo de logo mais à noite contra o Bahia, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O treino nada muito pesado, só para soltar a musculatura dos atletas. Aqui ao meu lado, o técnico Adair Baulana. Professor, o clube, o time já está preparado para o jogo de logo mais? Tá, a gente vem se preparando para esse jogo, como eu já disse. É um ambiente bom, a gente tem algumas deficiências no número de jogadores dentro do grupo. Às vezes falta uma ou outra opção, mas estamos preparados e eu acho que nós vamos fazer um bom jogo, contamos lá com os nossos torcedores nos apoiando, a cidade de Manaus em si, para que a gente realize aí uma boa partida e provoque o segundo jogo lá em Salvador. Não tem nenhum desfalque, nem nada, time definido. A gente está segurando alguma coisa, estamos estudando um pouco mais, porque não é estudando a sua equipe. O Bahia vem com uma equipe alternativa, a gente já tinha toda a equipe do Bahia mapeada, com a sua equipe titular. E essas mudanças, às vezes, vêm bons jogadores, mas jogadores que não estão dentro do cenário nacional, e isso traz alguma complicação pelo conhecimento que às vezes você não tem daquele atleta. Então nós estamos analisando um pouquinho mais para definir a equipe. Professor, o Nacional vem aí na liderança do Campeonato Amazonense e agora joga contra o Bahia por uma competição nacional. Muda o esquema tático, continua a mesma coisa, como é? O esquema, ele nunca muda. Você sempre tem um pré-esquema definido, né? Agora, tem variações táticas, ou seja, um jogador que, numa partida, ele pode jogar por um lado, na outra, ele joga por outro. Isso é uma variação dentro do esquema que você tem já montado dentro da equipe. Então, se tiver, é essa variação. Muito obrigado pelas informações ao técnico Adair Baulana. Olha, o Nacional, como eu disse, joga logo mais à noite, não pode perder por dois ou mais gols de diferença, porque o regulamento da Copa do Brasil prevê que se o mandante do jogo perder por dois ou mais gols, está eliminado. Se conseguir um bom resultado, perder até por um gol de diferença, o jogo de volta, no dia 16 de abril, lá em Salvador, está garantido. Só lembrando que, ontem, o Princesa do Solimões, que era o outro time amazonense que estava participando da Copa do Brasil, foi eliminado. Perdeu por 2x1 para o Figueirense, em Santa Catarina. Portanto, agora, o Nacional, é o Amazonas, na Copa do Brasil. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações, trazendo aí pra gente, que é torcedor do futebol amazonense, em especial, agora, torcedor mais do que nunca do Nacional, convidando você que está aí do outro lado para o jogo de logo mais na colina. Jogo importante na Copa do Brasil. O Nacional enfrenta o Bahia. Toda energia positiva para esse time amazonense no comando do grande professor e mestre Aderbal Lana, que está aí à frente do Nacional, conduzindo essa equipe. Equipe que está unida, viu? O diferencial hoje do time do Nacional, vou dizer pra vocês, é a união da equipe que o Aderbal conseguiu formar. Está todo mundo muito motivado. Enfrenta dificuldades na preparação física, é claro, enfrenta. Vem de uma rotina de muitos jogos. Mas eu acredito que essa união que a gente vê aqui, olha, estampada nos jogadores, ali de mãos dadas, unidos mesmo, determinados, pode se transformar em um resultado expressivo no jogo de logo mais. Eu não conto com derrota. Esse negócio, ah, o Nacional pode perder por um gol de diferença, vai e leva o jogo pra Bahia. Não, eu acredito que o Nacional pode eliminar aqui. Pode eliminar aqui. Pode vencer na colina e já começar a fazer história na Copa do Brasil. Sucesso! Professor Aderbal Lana, que também assiste ao programa da comunidade todos os dias. Obrigado pela audiência. Sucesso à equipe do Nacional, que como disse o Fred Rocha, é o Amazonas na Copa do Brasil. Vem aí, Marcelo Asmar, que está ao vivo lá na zona centro-oeste de Manaus, mas deixou recadinho gravado pra você. 11h26, massinha! Amaral, deixa comigo. Deixa eu falar com você que tem do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como esse aqui que você está vendo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, solta a Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo. Asmar são 11 horas e 27 minutos. Você que está ligado no programa agora, o programa da comunidade, vai acompanhar já já depois do intervalo a denúncia de moradores da Zona Sul da capital. O problema é tratamento de esgoto e as imagens vêm da Cachoeirinha. Observe a situação denunciada pelos moradores do Prozamin da Cachoeirinha. O esgoto está dessa maneira, a céu aberto, sem tratamento, apesar da cobrança estar todos os meses na conta. Essa é a situação compartilhada no Prozamin da Cachoeirinha que o programa agora mostra já já depois do intervalo 11 e 28. Não saia daí!